Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu que escolho É, vocês não iam gostar, né? É engraçado Uhul Essa Acabou E aí, gente, o que vocês tem pra comer? Comer? É, eu tô com fome Bianquinha, como assim? Você veio de lá da sua casa e não trouxe nada pra gente comer? Saibam de uma coisa É sua visita O que que tem? O que que tem que vocês que tem que ter comida aqui pra me alimentar, né? Será que a gente tem alguma coisa aqui? Ô, Franzinha, o pai não tá aqui hoje? Não sei, Uizinho, a gente tem que ir lá ver Tá, quem vai? Você Não, vai você Não, você Então vai a Bianquinha Eu não sei Tá, então Vamos tirar a pô Quem perder que vai procurar, Franzinha Nós é o dono da casa Tá Jóquem pô Jóquem pô Vai procurar Ela sempre perde no pô Não sei não, hein? Ô, gente Então É, eu achei isso aqui, ó Não sei se dá pra comer, não Sorvete? Ai, feijão congelado Nem pensar Era o que tinha Tá, então Agora Não sei Não dá pra comer isso Não mesmo Vai, Bianquinha Você que é boa de ideia Tem nada? Não Já sei Vamos pedir uma pizza Boa ideia Boa demais Nossa, você é um gênio Eu tenho o número de um entregador de pizza De uma pizzaria, né, Uizinho? Não, de um entregador mesmo Eu conheço ele Aí eu falo pra ele mandar fazer a pizza Entendeu? Tá Qual pizza que você quer pedir? Calabresa Calabresa? Uhum Certeza? De queijo De queijo Queijo É normal A pizza É, é normal A pizza a gente sempre pede, né? Uhum Vou mandar um áudio pra ele Tem o WhatsApp E aí, Diguinho, beleza? Hein, Uizinho aqui Deixa eu falar Você consegue trazer uma pizza pra mim rapidão aí? A Bianquinha aqui pediu Né? Que ela vai dormir aqui hoje E ela quer aquela pizza normal Que todo mundo pede Sabe? Da casa É Beleza? É nóis Já visualizou? Ô louco Que rápido É muito rápido Muito medo Aí Quanto tempo será que ele demora? Tá fazendo Ah Ele falou que o irmãozinho dele é fã do seu Ai que legal Uhum É, eu acho que vai demorar uns 20 minutos mais ou menos Tá E vamos continuar assistindo então? 20 minutos é tempo da metade de um episódio Sim Vamos começar a temporada 2 Uhuuu Começo de temporada eu sempre gosto Mas que tem algo diferente né? Ah, vai ter com certeza A pizza A pizza Era mesmo, foi mesmo É a pizza Ouvi, ouvi Nossa Tava um pouco Quase de dormir Ai Vamo lá gente Vamo Ai Vamo Vamo Frazinho Ai eu dormi Oi e aí você é amigo do vizinho né? Pode entrar E ae Tiquinho E ae Wizzinho de boa aí? De boa Aqui ó Eu trouxe uma quentinha pra vocês Ai sim Agora Paga ai Bianquinha Boa Agora é a senhora do vamos ver E essa é vocês que iam pagar Como assim a gente que ia pagar? É? Ô Tiquinho Mas você que falou que ia pedir a pizza Eu ia pedir e vocês iam pagar Mas eu não tenho dinheiro Nem eu Pera ai Como é que vou falar pro patrão lá? Preciso dar logo então pro maluco véi Tá, tá Tiquinho pera Vou tentar resolver isso Ah vamos ver Calma Você ta ligado que a gente é parça É parça Mas eu preciso de dinheiro né? Tá Nós somos amigos Beleza É Ele não trouxe dinheiro pra minha casa Eu também não tenho dinheiro Tá mas o Diguinho precisa do dinheiro Meu É Ele precisa falar Dar o dinheiro pro patrão dele Eu não tenho dinheiro Diguinho E ai Dá uma ideia Sei lá Deixa eu ver ai o que eu posso fazer E esse pisante ai Como é que a gente desenrola isso ai? Meu tênis? O tênis dela Lógico Ué Diguinho mas ai Isso ai é quanto? Cententão? É uns oitenta É Oitenta reais Tô vendo que por sessentão a gente fecha o bagulho da pizza ai Tá Tá Vai ter que dar o tênis pra ele Vem aqui Eu tô novinho Minha mãe comprou semana passada Vai dar problema se a gente não fizer isso Não Você que teve ideia vai ai Oi Eu fiz minha parte agora é a sua Tá com chulé? Não Então dá assim Dá pra soltar e vem? Valeu hein Diguinho Desculpa ai qualquer coisa Eu ia te cumprimentar mas deixa pra próxima Ixi A gente resolve isso ai Bravo Tá Meu 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 tênis A gente tá bravo comigo agora Não É importante que a gente vai dormir agora Ah pieta 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 Tira a mão Eu dei meu tênis eu compro o primeiro pedaço Ahn Tá bom então Pra que o tênis né? Ai Essa parte é muito boa né gente 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 O Izinho E a Fernandesinha dormiram O Izinho fez eu perder meu tênis Tchau 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 Eu não acredito que eu bati no meu carro. Assista também o vídeo anterior. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e me seguir lá no meu Instagram. Tchau!